Muito bom, mano, você tá maluco. Essa foi da hora, essa foi da hora. Jogou mufi no chat, jogou mufi no porra, você tá maluco. Mano, você tem que clicar em matar, não muda nada. O que a Pandora fez, mano, ajudou muito. A gente ganhou por causa dela. Porque se depender de mim, eu ia rodar, tá ligado? Mas é mó bom, porque tipo, eu falava, não, eu vi a Pandora ali, não sei o quê. Ela é, a gente tava ali. Os caras, tipo, mano, zero suspeita. Foi muito bom, a gente mudou muito bem. E o negócio é esse, tipo, é você mandar aquilo jogar atenção para o outro lado. Tipo, mandar aquilo e apagar a luz, tá ligado? Mano, deu certinho, velho. Deu certinho. Mas queimei, queimei minhas fichas agora, hein, mano. E o bom foi, a hora que o Lips e o Drizzy começaram a se comer ali, foi a melhor coisa, velho. Aí não tem mais erro, tá ligado? O esquema também, vocês veem, quando, tipo assim, tem dois assassinos. Se a gente ficar mandando em três... Puta que pariu. Caralho, tá foda. Eu e a Pandora, a gente ficou junto. Então, tipo, a gente podia, tipo, sempre matar alguém, tá ligado? Porque, tipo, tem três e ninguém vai suspeitar de ninguém ali. Tipo, a pessoa fica total distraída quando ela tá em três pessoas. Foi, foi da hora, mas a gente se encolhe direitinho, velho. Foi nice, foi nice demais. Tá maluco. Vou ficar mais quieto nessa partida, mesmo sendo inocente. Porque... Pra não levantar seus peitos, tá ligado? Bom, o Toddynho já tava resolvendo a luz insta. Então, assim, então não é o Toddynho. Ó, a Pandora não teve chance de me matar ainda, ela pode ser culpada. O Toddynho provavelmente é inocente. Sus da porra, pra ser que tinha morrido. Tinha muita gente na esquerda, eu achei no reator. Sabe o reator? O reator é o canto esquerdo, tá? O extremo esquerdo. É aquele que fica de frente pra o... Pra o segurança. E a pessoa que eu vi na segurança era o Icky. Quem tava na câmera? Ô, 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 ô. Eu vim do reator lá de cima e nesse meio tempo eu não vi ninguém passar. Eu vi em reatão. O que que eu vi? Eu vi o Jubileu passando e eu acho que o Toddynho tava fazendo o task dentro da elétrica. Aí eu fiquei, ah, vou ficar aqui, né, olhando. Eu vi elétrica. E aí eu vi o Icky, mano, cara. Só isso que eu vi. Não vi mais ninguém. Aí o Patifo tava embaixo do canto esquerdo, lá no law engine. Não sei se tinha vent lá, porque ele pode... Tem vent no law engine, nessa parte esquerda do mapa? O que eu acho que tem é do reator. É do reator, pode ir pra baixo. Talvez ele vai sair do reator. Ó, no reator tem duas ventes. Mas o Toddynho me viu na elétrica, né? Uma vai pro motor de cima, outra vai pro de baixo. Eu vi o Toddynho na elétrica. Quem arrumou o blackout foi o Toddynho. E eu tava na elétrica na hora do blackout. Então teve o blackout, eu já desci rapidão e o Toddynho já tava ali. Então, tipo, eu não teria tido tempo de eu ir pro reator. Eu não cheguei a tempo dele. Eu tava fazendo minha test também, o Pietro passou por mim. Eu tava fazendo minha test, que eu até pensei que eu ia morrer pro azul. Só que ele passou e não fez nada. Eu já vi que ele era inocente. Aí você matou ele antes dele te matar, né? Eu fui pegar o galão. Isso, eu tava passando o cartãozinho lá tranquilo. Aí eu vi que ele foi isso. Foi de beise. Ah, tem de ser matou ele antes dele te matar, então. Você foi rápido. Se eu tô na dúvida, eu volto no Patif. Porra não, não faz isso, mano. Caralho. Eu tenho álibi, porra. Se eu fiz a última, se eu tô na dúvida, eu volto no Patif. Eu tenho álibi, porra. Eu vou esquipar, então. Eu vou esquipar também. Eu vou esquipar, não tem... Bom, fiquem de olho no Patif. Eu vou esquipar também. Filho da puta, velho. Lógico que ele me viu. Nossa, apertar a tab é muito ruim, mano. Pra abrir o mapa. Posso trocar esse atalho. Opa, dei sorte. Os caras não vão me matar porque eu sou... Tipo, eu sou sempre o suspeito agora, tá ligado? Eu vou ter que ficar umas jogadinhas em off, assim. Tipo, participar pra caralho, tá ligado? Você tem que participar pra caralho quando você for inocente. Pra quando você for culpado, tipo, você não ser suspeito, tá ligado? Tipo, o maior vacilo que os caras fazem é quando é inocente e fica, tipo, assim... Ah, não. Tipo, não briga, tá ligado? Os caras acusam ele e falam... Ah, mata aí então, não sei o quê. Porque quando o cara é a culpada, ele não quer, tá ligado? Tipo, fazer isso. Então, o esquema é você... É você, tipo assim, sempre brigar pra provar que você é inocente, tá ligado? Ó, o Lipstick fez esse, beleza. Ih, ninguém foi no outro, a gente vai perder. Ih, caralho, não vai dar. Acho que a gente vai perder. Ah, não, alguém fez. Tá faltando alguém, Jubilela. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Tá faltando... Ih, caralho. Pandora. Eu... Por que que você tava parada na frente do bagulho e não fez ele? Eu cheguei bem depois de você. Você errou o bagulho e colocou o númerozinho? Não, eu errei, mas eu tentei fazer o de baixo, só que o espaço já tava feito. Daí eu fui pro fazer o de cima e eu errei e fiz de novo. Eu não queria falar nada não, mas eu senti uma maldade da Pandora também, perto de mim ali. É, não, eu fiquei aqui, olha... Aonde? Se eu nem vi você? E ela já saiu de perto do corpo. Ela saiu de perto do corpo. Não sai, calma aí, rapidão, rapidão. Não, não sai votando. Deixa eu falar. Peraí, calma aí, calma aí. Ah, onde? Não faço. Não faço. Só com o meu pensamento. Eu cheguei, a Pandora tava parada na frente do bagulho da setinha vermelha, que eu nunca sei o que aquele bagulho faz. E eu cheguei depois dela, eu fiz, tipo, muito devagar e eu terminei. E ela ficou, tipo, um segundo parada ali ainda. Não, mas eu fiz o de baixo. Eu tinha acabado de chegar, velho. Quer dizer, eu não cheguei a fazer o de baixo, porque eu cheguei pra fazer o de baixo e já tava feito. Eu fui subir. Calma aí, calma aí. Você errou o bagulho que aparece no número do lado e você tinha que digitar o número e você errou o bagulho tantas vezes. Tá, peraí, deixa eu falar. Ué, velho, errei, mano. Deixa eu falar. Calma, não sai votando, não sai votando, rapaz. Não joga a vota fora. Por que eu tô dizendo? Olha só, porque eu e o Lips estávamos na administração e a Pandora ficou ali com a gente o tempo inteiro. O tempo inteiro, não. Mas tudo bem, mas ninguém morreu nessa rodada. Não, isso que eu ia falar. Isso que eu ia falar. Isso que eu ia falar. Eu já tenho uma boa. Vocês podem estar jogando alguém fora sem prova nenhuma. Eu concordo com o Toddynh. Mas tu nunca se prendeu do dia. Eu concordo com o Toddynh e eu me senti ameaçado pelo Patif, viu? O Patif me seguiu ali em um certo tempo. Tentei fugir dele. Eu não sei quem vai votar, eu voto no Patif. O Patif tem investigação particular, cara. Esse round, eu e o Dodori cantou no Patif e ninguém morreu. Os caras não saem da minha cola, velho. Eu vou te falar. A Pandora também, eu não vou votar ainda. Eu acho que eu não vou votar, mas eu suspeito dela porque na hora que o Pedro morreu, ela saiu do reator. Eu não saí do reator, eu saí do motor. Vocês podem estar expulsos. Eu nem entrei no motor. Eu não vou votar, eu vou esquipar. Será, mano, que o Drizzy tá acusando todo mundo? O Drizzy que é o culpado dessa porra. Eu vou ficar seguindo o Fal só porque ele falou que tem medo de mim. O Nofax, eu vou ficar seguindo o Fal, vou ficar seguindo o Fal. Só porque ele falou que tá com medo de mim. O Nofax não saiu da minha cola, filho da puta. Você acabou todos os seus taxas? 10, você Nofax, seu safado. Eu vou ter que começar a matar o Nofax todas as primeiras vezes, tá ligado? Sempre que o Nofax, porque ele fica me acusando sempre, mano. O Nofax toda a primeira vez, eu vou ter que acusar ele agora. Senão fudeu. Opa, apertei o botão aqui. Deixa eu falar um negócio aqui. Deixa eu ver se alguém morreu. Não, ninguém morreu. Eu vou falar rapidinho. Falar rapidinho aqui, todinha. Toma a voz aqui. Sei não, eu vi uma nonozão e o Pati tava me seguindo o tempo. Não, não, pera aí. Deixa eu explicar. Deixa eu explicar. Calma aí, calma aí. Calma aí antes de começar a briga. Antes de começar a briga. Deixa eu falar que ele aperteu o botão. Deixa eu falar que eu apertei o botão. Olha só. Mano, a gente tá brigando sem motivo nenhum. Ninguém morreu. Morreu o Pietreve já, tá ligado? Mas ninguém morreu ainda. E o que eu ia falar é o seguinte. O que eu ia falar é o seguinte. Isso. Falta pouquinho pras testes. Terminem as testes. Só isso. Pedro, Pedro. Porque os malucos não tão matando ninguém. Eu só queria falar. Eu esquipei. Eu vou esquipar também. Eu fico seguindo o Fal. Eu tô seguindo o Fal. Eu falei assim. O Fal tá com medo. O Fal tá com medo. Eu vou ficar seguindo ele. Termina a testes. Falta quase nada de testes. Eu já acabei. Eu já acabei. Eu acho que eu só morri por causa de um rapazinho ali. Só vai embora terminar a testes. E se morrer, termina as testes. Para de assistir, Pedro. E vai terminar a testes. É, para de assistir e vai terminar a testes, Pedro. Mortinho. É o plano. Ai, cadê o Fal? Eu não faço. Eu não faço também. A cola. Ai, essa festa. Vou cobrir o boneco dele com o meu. Ai, meu Deus. Tentaram só botar o café. Eu tô falando. Ele apertou o botão. Meu Deus do céu. Rapazada, seguinte. Mataram o Drill. Eu tô seguindo. Mataram o Drill. Eu tô... Ó, peraí, peraí, peraí. Ó, tem duas observações. Eu fui muito seguido, mas não fui assassinado. Então é o seguinte. Ou o rapaz tá pagando de nocente me seguindo pra tentar tirar o dele. Ou ele tá só esperando a oportunidade mesmo pra fazer o lanche. Seja bem que eu cumpro que ele tá pagando uma péssima. Alguém que eu vou aqui nessa. Não, eu campanho o Fal. Eu campanho o Fal. Peraí, mataram o Drill. Ninguém achou que o Drill já bateu o botão? Não. Só foi na sorte. Ó, o Drill tava ali no Stor. Ele tava indo pra direita. Eu vi ele no Stor. Gente, mataram o Drill porque só faltava ele fazer missão, né? Ele falou que faltava duas. Então ele não teve nem chance. A pessoa seguiu. Alguém viu? É só ele terminar morto. Alguém viu pra onde ele foi? Ele terminou como fantasma. Ele terminou como fantasma. Tem uma hora que a gente tava muito junto ali no Stor. Todo mundo aí, a porta fechou. Aí eu vi os... Ele tava com alguém, cara, correndo pra direita. Eu fiquei... Eu fiquei preso com o Jubileu e que não sei mais quem. Tanto que eu fiquei tentando olhar ali pra ver se um de vocês dois e ia morrer. Mandara, você ficou presa com o Faw e com alguém? Que pode só foi comigo porque eu tava seguindo ele. Eu não lembro de você, não. É, então, era o Jubileu. Eu tava ali, tava na porta. Eu tava no corredor. Em algum momento, você perdeu o Patife de vista. Tô quase terminando. Tô quase terminando todas. E o Patife, as dele... Então, eu vi o Jubileu e não sei mais quem. Então, você é o Patife do Patife. Mas eu fiquei... Inclusive, eu tava indo sair pro corredor e a porta fechou. Daí eu fui lhe ver pra ver se alguém que você tinha morrido. É, então, o Faw e o Patife estão muito... Não, não, deixa eu falar. Não, não, deixa eu falar. Ou então, o Patife se prendeu com o Faw e não viu que tinha saído. Deixa eu falar um negócio. Tem que falar um negócio. Se morrer eu e o Iki junto, é o Faw e o Patife. Porque a gente vai... Vocês tão loucos. Eu posso falar. A minha maior suspeita é a Pandora. Desde o começo. E aí, agora ela vê que esse papo de que tava presa comigo com o Faw. A gente não ficou preso em momento nenhum. Eu tava na porta da comunicação, velho. Eu não vi ela. Eu não vi ela. Não viu, né, Faw? Não viu, então. Mano, eu tava na porta da comunicação. O Patife, fica tranquilo, cara. Fica tranquilo. É, a gente tá... Tá muito de boa, velho. Tá muito de boa. A Pandora tá bem suspeita mesmo. Eu não vi ela em momento nenhum. Vai ser tu. Mano, não tem como ser eu, velho. Porque, olha só, fiquei presa. Eu fiquei presa no corredor. Eu vi que vocês estavam ali. E aí, depois eu voltei pra ver se um de vocês tinha morrido. Porque já vi que vocês estavam ali antes. O Pedro caiu ou morreu? Morreu, morreu. Ó, ó, ó. A Pandora é a única que não vem atrás. Ó, ó, o bonde. Ó, o bonde. Ó, o bonde seguindo o Faw. O que foi isso? Tá todo mundo aqui. O Lips ficou imóvel. O Lips tentou trancar a gente na sala. É o Lips. O Lips tá quieto. O Lips, vocês vão virar a voz do Lips nessa partida? É o Lips. O Lips é um dos assassinos com certeza. Ele ficou parado agora pra ativar o bagulho. Acharam o corpo do Dodor é onde? Não, o que acharam? Mataram. Acabaram de matar enquanto eu fazia o código. E eu não vi quem tava com o código. Eu tava sozinho ali fazendo o negócio, hein, do giratório. Sozinho, sozinho. Eu ouvi o barulho de verdade, cara. Eu tava ali de guarda costa. Eu tava ali de guarda costa. Ó, eu ia suspeitar do patife se o corpo tivesse se deixado mais pra direito, porque só foi o patife e ele por baixo. Quem tava ali em cima? Então, ó, posso falar? Posso falar? O corpo de que acharam, corpo? Ó, não, peraí. Não, 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 não. Vou falar só um negócio. Quando você chega naquele negócio tal UO2 lá e você chega na calculadorzinha e aperta, certo? Aí ela abre na sua tela. Aí você tem que digitar o código, que nem o Drizzy, não aceita erros naquele código, mas demora um pouquinho. Dá pra errar, ok. Então, assim, mas não é rápido também. Você tem que ficar colocando os numerozinhos. Eu estava com isso na tela. Tava uma galera ali comigo. Todo mundo tava na calculadorzinha. Inclusive, provavelmente, o Dodória tava fazendo quando morreu. Quem que teria tempo de reportar a morte do Dodória? A única pessoa que tava preocupada em matar e não fazer o código. É o Wiki. É o Wiki. É o Wiki. Cara, o patife tinha cruzado quantas pessoas nesse round, velho. Só pra agora. Só pra agora. E ninguém morre quando a gente campa com o patife. Cara, quem que é o corno que você tá fazendo as quests? Eu podia ter matado o... Olha, eu tô fazendo coisa. Eu podia ter matado o Faul. Quem que ficou na elétrica? Rapidão, só pra saber. Olha, oportunidade. É o Wiki. É o Wiki. Eu garanto que é o Wiki. Eu garanto que é o Wiki. Mano. Cara, não, não. Eu vou te falar um negócio aqui. O patife, ele não se defende. Ele acusa os outros, tá? É verdade. Eu também vejo isso. Mas, assim, ó. O patife teve oportunidade. Ele teve bastante oportunidade de me matar. Eu fiquei com o Faul o tempo inteiro sozinho. Mano, de boassa. Quem foi no reator da direita ali? Não, isso não é desculpa. Quem foi no reator O2 da direita? De cima tava eu. Não, o de cima. O da direita, o da direita. Da administração? Não, o da frente do... O da administração. Da navegação. É, o da navegação. Foi eu, o Wiki e o Dodória. Tava o Todd. O Todd tava junto? Não, tinha umas cinco pessoas. Do da administração. Tinha bastante gente. Tava todo mundo na elétrica. No que eu tava, tava eu, o Wiki e o Dodória. Isso aqui eu tava fazendo. Ficou a gente pra trás. O Lips. O Lips foi o último a sair. O Lips foi o último a sair. Ficou eu, o Lips e o Jubileu. Mas não veio o caso. Não, não. Não veio o caso. É o Wiki. Gente, é o Wiki. Confia. Cara, eu vou te acertar. Eu vou ter o Patife. Eu vou ter o Patife também, velho. Puta, que pariu, velho. Eu não sei. A gente tem que tirar um dos dois, velho. Isso é eu. Quem chamou foi o Wiki. Fala aí. É porque ele quer garantir que ele vai me matar. Porque eu não tinha certeza. Ele quer garantir que eu vou matar. Caralho, eu quero fazer xixi, velho. Gente, eu também. Gente, eu tava ocupado fazendo um negocinho. E eu não teria tempo de denunciar. Ele matou e denunciou. O que me garante que... O que não me garante... Ah, mano. Sei lá. Pô, me podia ser até vocês dois, tá ligado? Sei lá. Olha só. Quando reportaram, eu tinha acabado de fechar a calculadora. Exatamente. Eu também. Eu também, Pô. Só que a outra. Entendeu? Imagina como que eu ia fechar a calculadora, matar e denunciar. Ou tipo, eu ia fechar e denunciar e o Wiki não ia estar lá. O Wiki matou e denunciou enquanto eu tava na calculadora. O Patife tá andando atrás do Fall. Desde o começo, não vi fazer nada. É, minha dúvida é que tá... Eu fiz todas as testes muito rápido. Eu podia ter votado no Patife na passada e não votei, porque eu quero votar com certeza. É o Wiki, é o Wiki. Eu tenho certeza. Eu tenho certeza. Iki, Iki, Iki. Então, eu não sei. Tava aí o você e o do Dodória. Eu não consegui ter certeza ainda. Nessa última, eu votei no Wiki, porque eu confio no Patife. Ó, eu vou votar no Wiki, porque o Patife teve como matar o Dodória sozinho na direita e embaixo e não matou, tá ligado? Mas eu fiquei seguindo o Dodória e o Patife. Mano, foi o Iki. Então, mas daí, aí eu teria matado o que momento? Iki, a hora que eu tirei a calculadora, você já tava denunciando. Mano, tava nós três. Como você não tem certeza que era? É, mas você tem que dizer que eu sou muito ágil. Estávamos nós três. Estávamos nós três. Como você não tem certeza que foi eu que matei o Dodória? Rapidão, rapaziada. Mas tinha mais gente, cara. Deixa eu falar o negócio. Não, não tinha. Era só nós três. Era só nós três. Rapidão, não vota, Pandora. Não vota, Pandora. Espera. Mano, a gente tá dando muito foco nessa treta e tem outro que tá só quietinho aí. Tá ligado? Inclusive, se a gente não votar agora, a gente tem um round. No Fax, você tá muito quieto no Fax. Não, no Fax, você tá só me acusando. No Fax, você tá só me acusando. É o Iki, gente. O Iki e o Dodória morreu. E o Iki vira pra mim e fala não, eu não tenho certeza que é o Patife. Mas tinha mais gente, cara. Não tinha. Quem que tava lá? Não, o Patife é inocente. Eu tenho a mente que ele é inocente mesmo. Cara, eu não sei. Eu tava com o que eu quero saber, mano. Ai, caralho. Era pra ter acabado esse jogo já, mano. Vocês assassineiam muito mais. É, mano. Alguém não fez os testes. Será que é o Pedro? Eu acho que é o Fantasma. Mas o Pedro tá eficaz, sei lá. Tá. Patife, como acabou os teus testes e tu ficou seguindo o Fax o tempo inteiro? Acabou minhas teses que, mano, faz muito tempo. Foi desde o comecinho. Não, isso aí, porra. Peraí que isso já tá contraditório. Não, acabou minhas teses que faz muito tempo. Gente, eu fui expulso. Que cara patife. Eu não votei. Eu não deu tempo que eu votava. Pior que eu não votei também, não. Cara, vambora. Mano, gente. Gente. Eu tenho vontade de socar vocês, velho. Eu tenho vontade de socar vocês. Mano, eu vi a Pandora há 10 anos parar na frente do bagulho, velho. E ninguém acreditou em mim, mano. É a Pandora e o Iki. É que você tem que acusar. Não, porque eu vi ela saindo, que talvez... Não, não, não. Eu tenho que acusar, mas... Eu vi. Eu falei, mano, ela ficou parada há 10 anos. Ah, não, mas... Mano, ela tava há muito tempo parada. Eu fiz o bagulho e saíla... O que é? É a Pandora e Iki mesmo, né? É a Pandora e Iki, mano. É a Pandora e Iki, mano. Toda hora a gente tem a prova. E ninguém aceita. É um vendo o outro matar. É um vendo o outro sair da sala. Tem que ser incisivo. Tem que falar, mano. Mais incisivo do que eu fiz, mano. Mais incisivo. Mano, eu falei, ela... Não, você que defendeu ela. Mas você falou, não, mas ali demora mesmo. Não, não, porque seu argumento é tipo assim... Ah, não, eu falei, mano. Ela errou. Ela falou, ah, não, porque eu errei. Eu falei, mano, você errou duas vezes o bagulho de copiar o... Mas eu só falei, ó... Eu só falei no final. Eu só quando acabou, quando... Eu falei, mano, eu já errei naquele bagulho. Mas eu já errei mesmo. Eu já errei, ué. Demora, acontece. Mas eu falei... Eu falei que ela demorou muito tempo. Ela falou, ah, eu errei duas vezes. Mano... E... Eu não sei. Eu fico muito puto, velho. Mano, se tem prova contra alguém, vai naquele alguém, velho. Mano, não tem prova. Lógico que tem. Eu vi lá pra cá. Peraí, se eu tava dando com o Patife o tempo todo, como é que o rapaz morreu? Se vocês acham que o Patife é um impostor. E como é que você é um impostor também? Se o cara morreu e tava com o Patife junto. Se ele é um impostor e ninguém morreu nessa, pode ser que você seja o segundo. Não, mas é que tá desde o início. Desde o início, você e o Patife tava junto o tempo inteiro. Como que alguém apareceu morto e ninguém sabia que era ele? É a última task, fala. É a tua última task? Última. Acho que eu até eminei na real já. Não, mas não é essa não. É a da elétrica. Se bem que eu já fiz as da elétrica aqui. Não, tem uma que é só você levantar um pininho pra cima. Um pininho fica vermelho, você levanta ele pra cima. Não é essa? Tem um monte de pininho pra você subir. Você levanta o que tiver vermelho. Ó, o Faw fez mais uma tarefa. Ah, fudeu. Fudeu, eles vão ganhar, eles vão ganhar. Fudeu, eles vão ganhar, eles vão ganhar. O que eles estão falando de que fui eu? Olha. Mano, mano. Mano, quem que ficou preso do lado da porta? Ah, eu e o Lips tava olhando pela porta. E vocês não viram? Não, eu vi, cara. Ah, não, beleza. Tá bom, vai lá. Volta em mim, então que eu vou fazer xixi, então. Uma boa, velho. Vamos fazer o seguinte, eu, o Faw e o Lips preso. A gente já vai de novo e fica o Icky, se não for. Mano, não faz isso, velho. Não, pior que realmente, é mais dois comigo. A Pandora não veio em momento nenhum. Mano, deu pra ver. Será que vão andar em mim ainda? Meu Deus, cara. Claro, tá passando na minha frente, filho da puta. Aperta, Lips, aperta, Lips. Aperta, senão a gente vai perder. Aí, ó, ele já soltou o Icky, ele já soltou o oxigênio. Ele vai atrás, ó. No, no, Lips. Faw, Icky por último. Não, Lips! Não, não tem que apertar o outro, tá certo. Lips tem que ir, a gente vai perder por causa dessa porra. O Lips tem que ir lá apertar o outro. Eles foram pelo caminho errado. Tinha que ter ido pelo meio, mas ninguém quis separar. Vai, Lips, vai, Lips. Não erra, não erra, Lips. Não erra, Lips, não erra, Lips. Um segundo! Nem fodendo! Nem fodendo, nem fodendo. Caralho! Nem fodendo, Lips, nem fodendo. Foi o Icky que matou, velho. Não foi a Pandora. A Pandora também, mas era óbvio que era o Icky. Eu falei que não tem como errar aquela calculadora do bagulho, e ninguém acredita em mim. Não, mas eu falei que é errada. Eu falei, cara, é assim, ó. O pior foi que o Driss falou mesmo. Mano, ela ficou muito tempo, tadinho. Ela ficou muito tempo ali. E eu cheguei... Pô, quem que foi o puto que não fez as tasks? O Dodória. Obrigado.